O que você vai fazer no dia seguinte? Você escreve ali, o que eu tenho que fazer no dia seguinte, que são minhas prioridades. E o que é uma prioridade? Prioridade é aquilo que vai trazer o que está distante, o seu objetivo final, para mais perto de você. Que tarefas realmente são essenciais? Porque, às vezes, no nosso dia a dia, a gente faz 30, 40 tarefas, tem uma lista de 30 coisas, 40 coisas para poder fazer, mas realmente, 3 e 5 coisas são realmente as coisas mais importantes que vai trazer o resultado para você. E aí você se define essas 3 ou 5 coisas como prioridade e depois você faz o resto. Se não der tempo, está tudo bem. Os seus objetivos, vai estar claro para você que essas 5 é o que vai trazer o resultado final e ponto final. Se der tempo para fazer as outras, você faz as outras depois. Mas aí você define isso.